O povo continuando, nós estamos aqui em frente à Indiana do bairro Iguaçu. Olha, ali fica o Bradesco Brasil, o Banco do Brasil, perdão. Yara, Nilce, não sei das quantas e tal. E o carro tá ali. Nós vamos tentar chegar e mostrar o que aconteceu com o carro desse carro. Vamos chegar lá perto. Olha aí o absurdo. Olha que absurdo. Até registrar isso ali, olha. O cara encostou e ficou batendo o carro. Onde foi? Ali na porta do Banco do Brasil, mas é o cara que trabalha lá dentro. Bom, meus queridos, eu vou encerrando essa matéria e você vê aí o que aconteceu com o carro do cara. Que absurdo, hein? Nós estamos vivendo dias maus. A Bíblia diz que nos últimos dias vamos ser amantes de si mesmos, arrogantes, avarentes, desobedientes pais e mães. E aí vai por aí, certo? Deixe o seu like, se inscreva no youtube.com.br atv do povo. A gente se encontra aqui.